Compartilha para a gente o sininho Se inscreve, compartilha Sino de notificação ativo para todos os vídeos Assim que nós postar os vídeos Cair para vocês Muito obrigado a todos Agradecemos a todos os inscritos Todos os seguidores do nosso canal Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Em nome de Jesus Cristo Espanta as ondas, Xapetel Acarrou, xarrou Bora lá Escapou Escapou Ai, que a frição solta Não deu para fisgar, você viu? É Jogou tudo de um manete Jogou drobagem Já nem peguei ele É Foi E assim são? Não, tem que deixar solta O bicho é brabo Ó Ó a ponta no meio dele Olha Rapaz Não vai no meio da grama não, bruto Oi Olha lá, Xapetel Cuidado Eu estou no meio da grama Xapetel Uhul Tá enroscado aqui, Xapetel No meio da grama Oi Saiu Oh Uhul Uhul Olha o tamanho do bruto Rapaz Tá bateu uma solta aqui no burro Capricho aí, Xapetel Ergue-me um pouquinho Olha Olha só Ponto Olha só, gente Oi Uhul No lambarinho, Xapetel Ó Agora sim Chegou cansado, doeu o meu braço Ou o burro Ah, Birtel Trazer pro barranca aqui Pegada ali e escapa Não, tem que deixar ele cansar Né É, o tu pé tá ali Ah Põe o celular do tu pé ou não? Não, pode deixar ele Você quer que eu segure o munite quando tem aqui? Segura aqui, que eu vou lá Cuida pra não derrubar o celular grande d'água, tá? Nossa, é pesado É Por aí que eu vou pegar na boca dele, tá? Tem serra ou não, burro? Tem Tá na mão, Xapetel Uhul Tá na mão Ah Tá na mão Aí, gente Não sei se é o pintado É aquele cachara É Deixa nos comentários aí Mas tá parecendo o pintado, né, Xapetel É o pintado, eu acho É? É Aí, bate uma foto aí, Xapetel Uhul Uhul Quatro quilos, Xapetel Cem quilos Aí Acompanha aí, gente Tá tirando o bruto aqui Aí, só um anzolzinho Tá ali, ó Dentro da boca, ó Pegou bem em cima, Xapetel É Ele ronca, ó Ele ronca Ó Espera aí Pega o alicatinho lá pra mim Aô, Xapetel Aô, Xapetel Bruto não é, Xapetel Aí, aguenta ou não aguenta? Aguenta Segura Aí Olha o tamanho do bruto, gente Aí, ó Top, hein Vamos medir? Vamos Olha Ó Vamos medir o bruto ao começo lá Aqui na frente Não um pouquinho É Até aqui o ramo dele tem vinho Aí Põe aqui na frente Olha Sessenta e sete centímetros Tá pegando o número lá? Tá Ó Sessenta e sete Aí Bonito, hein? Bonito Você vai fazer a soltura do bruto, Xapetel? Haha Vamos lá, então Cuidado, tá Porque ele tem um ferrão Pega uma mão na boca E outra no rabo dele Ó a cabeça dele É Aí, gente Ó Ó o brutão, hein, Xapetel Olha Olha que lindo, gente Ó a cabeça dele Cuidado com o esporte Aquela ferroada, tá Ó o tamanho da cabeça desse peixe, gente Deixa ele descansar Isso Olha que lindo E ele ronca É Escutou ele roncando? Sim Aí segura ele aí Que eu vou fazer umas fotos aqui, tá Olha Já viu que tá É Já sabe que tá dentro da água Aí Soltar o bitelo, Xapetel É Vai embora Vai crescer, bruto Opa Olha Vamos embora Tchau Opa Chama, chama Chama Escapou? Chama na capa Chegou a envergar, gente Olha lá, ó Ô, bruto Sai do enrosco, bruto Aí Olha o tamanho do lá Bonito, hein Que duplo Olha Olha aí Que chorão Mandi chorão, gente É Quantos quilos, Xapetel? Aqui dá uns Três quilos Aí Pega mais Já dá pra usar de isca, né Dá Já pensou O dourado Vim agarrar Ele tá Aqui dentro Eu vi ele pulando O que é Xapetel? Tava puxando Não, né Escapou É piranha Que tá comendo isca Olha lá Tá pego E aí, ó Gente do céu Agora começou a sair isso daí Vamos tirar o ferrão dele, Xapetel Aí Põe a ele de isca É Porque não adianta Põe a minhoca Só vem ele Aí, gente A sucuri subiu de novo Ali a cabeça É Vamos ver se nós conseguimos filmar ela Acompanhando aí Uh Chegamos no rio aí, gente Ó Calor abafado, ó Nós vamos pescar com o varão de bambu Xapetel tá ajeitando a dele ali também Tá pescando com o varão de bambu Munilete A isca, lambaria Já catei um ali Põe na varona Vamos ver o que vai sair pra nós Né, Xapetel É O que é Xapetel? Corre aqui Corre, Xapetel Pegou o trem Segura aqui Uhul Rapaz Olha Olha a varna Olha Uhul Foi barba a gama, gente Ó Passa aí Tá pego? Tá Muito grande Muito grande, gente Rolou tudo Acompanha aí Aí, gente Olha o tamanho do peixe Ó Ó Aí Bonito, né Xapetel? Bonito Quer ver quantos quilos, Xapetel? Vou Vou bater Joguei dentro da boca do bruto Vamos soltar ele aqui embaixo Aqui Que aqui Mesmo lugar que nós soltou o pintado Ele tem uma lixa na boca, gente Xapetel já veio na frente Até que eu tava achando coisa Pra segurar ele dentro da água Pra ele Não cansar muito, né Xapetel? Na média Ele dentro da água Olha Olha isso Vamos ver aqui Pode deixar aí Dentro da água Olha, gente Que peixe lindo, gente Vamos ver aqui a trena Pra saber o tamanho O tamanho do bruto Segurei Xapetel No rabo Aí Aqui é o do rabo, hein? É Olha lá, gente Ó 4 ou 6 Não Vamos ver lá 70 centímetros, gente Olha lá o set Peguei um pouquinho Opa Cuidado Que ele ferra a minha mão Olha lá 70 centímetros Bruto, hein Xapetel? É Já ergue mais um pouquinho Xapetel Pra nós fazer umas fotos Cuidado, tá Xapetel? Aí Bonito, hein? É O tamanho desse lá Olha aqui Xapetel Pra nós Aí, gente Vamos filmar mais um pouco Ele aqui, ó Ele sai duas barbas brancas, gente De dentro da boca Tá sumido agora Quer ver? Aqui, ó Ó Ergue ele Xapetel Devagarzinho Daí aparece Cuidado, tá? Tá aqui dentro, ó Né? É Em duas barbas brancas Deixa nos comentários Vira a cara dele pra cá Xapetel Ó, apareceu Aí, apareceu a barba Ó Põe dentro da água Aí Vou soltar ele Que bonito, né Xapetel? É Gente, deixa nos comentários aí Que peixe que é esse Nunca nós pegou, né Xapetel? Não Não sei, parece Pode ser o jaú Pode ser boca de batom Vou erguer aqui pra vocês verem a boca dele Mas não Não sei se é boca de batom Ou é jaú Que peixe que é esse? Aí, deixa nos comentários aí Aí, ó Chamar ele na capa, né Xapetel? É Já descansou bem, ó Lindo demais da conta Vou aumentar o brilho aqui Xapetel Tá bem pouco o brilho Aí, ó Aí Vai Vai crescer, bruto É Rapaz, não esperava pegar um peixe desse aqui não, hein? Vem Lindo Pode soltar isso Aí vai Tchau Oi, bonito, hein? Sim Aí, gente Vamos pegar Vamos lá Chamar mais bruto na capa, né Xapetel? O primeiro lambari que eu peguei, gente Eu joguei Foi jogar dentro da boca dele Não vai jogar lá no meio da corredeira, não, ó Vou jogar mais um pouco aqui pra mostrar pra vocês, ó Vai jogar aqui beirando a grama aqui, ó Porque se jogar lá vai tudo embora, né Xapetel? É Vou tá mostrando pra vocês também como é que Que nós coloca A isca No anzol Ó, isso aqui é papaterra Ó Vai pegar ali na peneira Aí vai passar aqui por dentro da boca, ó Aí vai vir aqui, ó Opa, caiu De preferência é a isca-viva, né? Ó Passar aqui, ó Agora aqui em cima do rabinho dele aqui Aí, aqui Coloca, ó Esse aqui é o anzol número 8, tá? O anzol O anzol que eu peguei aquela hora Era o anzol de traíra Nem esperava Falei pro Xapetel Vou bater umas traíras aqui beirando aqui É De repente O bruto catou Vamos ver o que vai sair aqui pra nós Eu vou tá traindo a outro varão também O Xapetel tá traindo um ali pra piau, né Xapetel? É E olha o tempo como é que tá aí, ó Proverjando Tomando pra chuva Olha, tem uma lona aqui, ó Deixa eu ver Não entra debaixo da lona ali, né Xapetel? É Acompanhando aí Vamos lá, gente Vamos ver que bicho que é Perdi na varia de traíra Já comeu duas isca Talvez não é traíra E já catou Catou Oi, oi, oi Oi, Xapetel Xapetel Corre aqui, Xapetel Corre aqui, Xapetel Corre, Xapetel Que é um peixe monstro Ajuda aqui, Xapetel Filma aqui, Xapetel Filma Oxi É o quê? Oi Oi Oxi Oi Olha a varinha Olha a varinha A varinha O que era varana? Tô com medo de pegar na linha e quebrar a linha Faz ele pra cá que eu pego Passa, passa, passa Eu vou jogar Olha isso, Xapetel É furimba? Não, parece que é um piauzão É piauzú, Xapetel Rapaz Gente Uhul Eita, a varinha ficou envergada Ô, Jal, essa varinha trabalhou, hein Olha a varinha que a gente comprou lá do Jal Sei que eu tô tremendo É boa, hein Olha, Xapetel Obrigado, Deus Que peixe bonito Olha só Eu acho que é piauzú Mas Olha aí, gente Eu perdi, Xapetel Navarra, traíra Eu achei que tá da varana Olha aí É piauzú, sim Porque tem dentro, ó É Deixa nos comentários, hein Olha o tamanho desse lapar Uhul Segurou, doer meu braço Pegou ali, né Aí ele veio assim, né Deixa eu pegar ele Deixa eu filmar pra você ver Cuidado com a gente, tá Aí, gente Olha É tão bom pegar ele da mão Ofereçou esse piauí, gente Pra todos os inscritos do canal É tão bom pegar ele da mão Coitado É bom, hein Nossa, que varinha, Xapetel Aí, gente Linha 30 Olha o anzalzinho, gente Ó, gente É bom, hein Pegar ele da mão, ó Olha o anzalzinho, Xapetel Nem abriu Não abriu Anzal caneludo, gente Aí Aí, Gels A primeira vez Pegar um piauçu aqui Ele é tão grande Que a cabeça dele é de sereno, né É Olha a cabeçona E é pesado Então, comeu a isca de traíra Duas vezes Eu falei Isso aí não é traíra Isso aí Aí eu ponho a varinha Com um pedacinho de piau Aí Quantos quilos? 10 quilos Aí, gente Que lindo Aí Você viu o trupé que ele fez na água? Uhum Ó, estralou o dente Você viu? Eu não sei como que ele não cortou o anzal É Chorão, lambari E Graças a Deus Foi top da linha pescaria É É Vamos agradecer a Deus Por nos proteger sempre na pescaria Agradecer vocês aí do outro lado da tela Curtindo, compartilhando Nós vamos estar fazendo rasta aí, gente Nossa ideia era pescar de noite Mas A água onde nós temos que voltar aí Pra passar aí no brejo Tá muito alto É Esses dias pra trás deu bastante chuva Aí tem muita água pra nós passar E pra passar a noite é difícil E vamos estar saindo mais cedo, né, Chapada? É Se inscreve Compartilha pra gente Sininho Isso aí Se inscreve, compartilha Sino de notificação ativo aí Pra todos os vídeos Que assim que nós postar os vídeos Cair pra vocês É É Muito obrigado a todos Agradecemos a todos Os inscritos Todos os seguidores do nosso canal Fique-se tudo com Deus E até o próximo vídeo Em nome de Jesus Cristo Espanta as ondas, Chapetelo Acarrou, xarrou Uhul Bora lá Aí, gente Olha o dente dele, ó Olha Olha o tamanho do dente Dá uma mordida Aí, gente O tamanho do dente desse peixe, gente Ó Deixa nos comentários Que peixe é esse Aí Aí, ó Bruto, hein, Chapetelo Aí, gente O tamanho do bruto, gente Olha 15 anos pra passar na frente da câmera Aí Levanta o troféu, Chapetelo Uhul Mira de lado Pra o pessoal ver Bem certinho Serecer esse peixão aqui pra todos Olha o canal Que nesse clique andamos Que vem Muito obrigado a todos Compartilha aí, gente Obrigado a todos Vamos pegar mais Aí Põe o bruto aqui, Chapetelo Pra nós deixar ele Na água Pra manter fresco Espero que ele Não fure Esse Põe de ponta cabeça Isso Aí Só ele encheu O vivinho Olha lá Tá pego? Tá pego? Puxou um bruto ali, gente Nesse rio aqui É a primeira vez Que eu pego Piauçu, gente Nunca tinha pegado Até nem tinha, né, Chapetelo Deve que subiu Do rio Paranazão Pra cá, né É isso aí, gente Graças a Deus Foi boa a pescarinha Agradecer a Deus Por Por a pesca, né, Chapetelo Saiu de tudo Um pouco aí Pintado Bruto Tá?